Olá, ser de luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa conexão com os sete raios solares. Estes raios que se originam no grande sol espiritual cósmico e ativam diversos atributos com os quais vamos nos conectar. Estaremos fazendo a nossa conexão com o sétimo raio que tem a propriedade da cor violeta. Esse raio se expande através do chacra da estrela da alma. Este raio é o fogo sagrado de Deus que transmuta o velho, o caduco, o que não serve mais. É uma energia radioativa cósmica que é aplicada por meio do pensamento, sentimento e invocação. Transmuta as limitações e amarras de toda a natureza. A ação e o uso do fogo violeta é a síntese de todas as atividades dos demais raios, porque é o último deles e os sintetiza. Atua em nós, em outras pessoas, situações externas ou internas, emocionais ou mentais. Vamos fazer essa conexão exercitando a visualização. Convido a visitar visualmente cada palavra, cada cor, para que possa receber nos seus corpos integralmente as frequências que serão disponibilizadas nesses processos, transmutando as energias densas em amor e assumindo o seu poder e sabedoria. Eu me abro para receber as ativações de luz do do sétimo raio solar e ativo a sua luz violeta, que desce diretamente da sua origem e me banha com todos os seus atributos. Recebo todo o amor compassivo que tenho procurado e que está dentro de mim, promovendo a expansão da minha consciência, transformando tudo o que for contrário a isso. Recebo dessa ativação a frequência da liberdade nas minhas células e acesso o meu manancial inato, levando para todas as áreas da minha vida, pois essa liberdade já existe dentro de mim. Recebo os atributos da proteção que me elevam acima da frequência limitante que me impedem de despertar para a vida espiritual e de viver a nova vida que estou escolhendo. Recebo os atributos da magia que me direcionam nas escolhas diárias, escolhendo soltar as limitações para viver uma nova vida a partir do portal sagrado do meu coração. Recebo os estímulos e atributos da inovação, inovação divina para que possa me reconhecer e ser eu mesmo, eu mesma e percebendo e percebendo tudo a minha volta com os olhos da nova frequência. Ativo em meu campo a transmutação de toda a vibração de em baixa frequência e frequências elevadas, transformando tudo que não me serve mais e me levando à reconexão com a minha versão verdadeira de luz. Peço que seja ativado o reconhecimento da presença divina que está em mim e em todos os seres. Neste momento eu me conecto ao espírito da fonte criadora e me integro a esse poder. Eu sou absorvendo a chama violeta do amor divino. Eu sou expandindo a chama violeta do amor divino. Eu sou projetando a chama violeta do amor divino. Vejo-me totalmente envolvido, envolvido nessa energia brilhante da chama violeta que me envolve e equilibra. Gratidão.